Nas mãos dele, né? A chinesa já deu ali o recado dela, cumpriu com a sua apresentação. Aí ele faz um salto em Ticahara com dupla pirueta na segunda fase. Não foi um saltão assim espetacular, não. Ele teve ali uma falhazinha na chegada, chegou um pouco baixo e a execução não foi assim das melhores, ó. Olha lá, ele afasta a perna no início, joelho flexionado, a chega com o tronco baixo se desequilibrando também um pouco pra trás. Salto sobre a mesa. Ó, e o regulamento aí hoje então pede dois saltos, né? Normalmente se fosse uma competição individual geral, o atleta ia saltar uma vez só. Mas como é uma competição de dupla, e eles adaptaram, né? O regulamento aí também pra ficar bacana a competição. É, vale cuspir na mão também tudo pra não escorregar, né? É engraçado, porque o magnésio tira a umidade aí ele dá uma salivada na mão. Eu gostei da salivada. Olha, ele colocou ali o número do salto que ele vai fazer. Rondada, um flick-flack, dupla pirueta na segunda fase do salto, e de novo um probleminha ali na chegada, né?